Bom dia, crianças! Nossa aula de música de hoje será sobre instrumentos da orquestra. Os instrumentos da orquestra se dividem em três naipes. O naipe dos instrumentos de sopro, o naipe dos instrumentos de cordas e o naipe dos instrumentos de percussão. Na aula de hoje, iremos conhecer os instrumentos de sopro e de cordas. Instrumentos de sopro são aqueles onde o som é produzido pelo sopro de um instrumentista. Então, aqui o trompete. Vamos ouvir o som do trompete. Instrumentos de sopro. Instrumentos de sopro. Instrumentos de sopro. Instrumentalos de sopro. Instrumentalos de sopro. Amém. O próximo instrumento é o clarinete, som do clarinete. Amém. O próximo trombone. A tuba, a tuba é o instrumento mais grave de sopro da oferta. A tuba é o clarinete, som do clarinete. Lá do transversal. Pagote. 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 de cordas. São aqueles que produzem som por meio da vibração de uma ou mais cordas. O violino é o instrumento de cordas mais agudo da orquêa. O violino é o instrumento de cordas. 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 Um like nas 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 cordas.